Olá, eu sou o Dr. Luiz Eduardo e hoje vamos falar sobre a alitose. A alitose é o termo científico para o mau hálito. É importante dizer que o mau hálito é um sintoma e não uma doença, revelando, portanto, que algum organismo está em desequilíbrio e precisa ser tratado. São mais de 60 causas da alitose, sendo que 90% delas são de origem bucal. As principais são xerostomia, que é a boca seca, saburra lingual, próteses e restaurações mal adaptadas, casos amidalianos, má higiene bucal e diabetes. Como prevenir a alitose? Fazendo higiene bucal adequada, inclusive escovando a língua e fazendo visitas regulares ao dentista. Em caso de dúvida, entre em contato conosco, teremos grande prazer em respondê-lo. Obrigado e até a próxima!